Puxei e abri outro O que eu fiz isso? E outro navegador? Meu chat tá bugando tudo da hora mano, eu quero ler o chat e eu consigo Oxe Bruno, fechou tudo Fecha aí E aí gente, eu tô arrumando aquele negócio até aqui Leva, leva novamente, me leva Acho que é a quinta vez que eu iniciei e já troquei de... Poxa, é um antigão, Deus vai ficar Dá licença O barão era ruim? Cê viu mano? Ainda fala assim... Hum O negócio de barão não tá dando certo E aí Arthur? Tá dando erro no chat aqui também? Tá, demais O meu tá muito cara Acho que é a décima terceira vez que eu tô tendo que reiniciar isso aqui Não tá dando certo não Aí eu quero ler o chat, olho pro chat e tá nas mesmas mensais Se eu não clicar no F5 lá em cima Mano, que mentira que pegou capa em mim Vai barão só Eu não consigo ler Não O barão Eita mano, o S.A.R.A.T.A.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A. oi joão, Ojinho oi joão, já tinha derrubado aqui ai cristo mais menino vivo tem que matar bruto a não, esse negócio de cair e aí e aí final blutk Tá bugado, tá bugado Eu fico, fiquei focado no chat Não sei se eu foco no chat, se eu foco no jogo Às vezes a mensagem não vem Quando eu reinicio tem 300 mil mensagens Agora acho que não vai bugar mais E aí, Anderson, boa noite Vou entrar no Face meu, não é só a sua pai Se ele fez sua Vivi bugado Eu tô entrando na live Dá trabalho Eita, levaram o surtado Aí eu quero ler as mensagens pessoal Só que não aparece Aí eu tenho que dar o F5 Senão eu não vejo as mensagens E a quanta mensagem que eu tô perdendo Tem o Danilo, tem a Lu, o Elton ali em cima Tá dragão Por que você acha que isso esquenta a fogueira dentro da casa? Ficando aberta assim Agora acho que eu posso ir pro trabalho do jogo É a nova saga Marcaram um dia pra jogar? Então Vamos liberar código A gente joga, Anderson É que agora reiniciou a temporada Quando reiniciou a temporada É um pouquinho mais difícil A gente liberar código Mas como tá As contas que agora Acabei de pegar outra conta Aí tá mais fácil pra liberar código Eu acho que a caixa ali A caixa vai ter de um e um ano E o cara tava lá no coração Vai vocês lá invadir o coração dele Olha o outro Sem embora Minha galerinha que tá chegando Não esquece deixar aquele likezão Acho que agora não tá mais bugado Acho que eu posso é trazer A outra Vou fechar esse trem aqui Logo Vou tentar deixar o mínimo De abas possíveis abertas Só duas Aê 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 A mais O cara tá subindo com o rosto aí Pega no baixo aí Poxa gente Poxa Quando o cara dropou lá embaixo Tirou em vocês Aê Aê E Tá subindo com o rosto aí Poxa 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 Ai. Tá coce ali no braço, gente. Boa noite, Paola. Tudo bom, querida? E aí, lindona, tudo bom? Mano, o que foi? Ué. Ué, o O tá me copiando ali, ó. Só que a gente fez é que ele ficou careca. Os foi Osborn. Os... ...reported... ...aí... ...aí... Uma saga grandona, né? ...a situação do mal que eu entendo. Ah, não. A gente voa até isso aí. Deu milho. Nove. Nove. Ah, mas é desde aquele lá, hein? Não vou falar. Sua batalha, seu estilo. Nove. 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 Oh, Harry, porra. Tô mesmo. Tô com dor... Ih, mamãe. Dor de dente é horrível, mulher. Mas é os dentes de trás ou os da frente? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Vamos, levante para a morte. Calma, mano. Eu levante para a gente fazer um kill. Se vocês consigam matar a gente aqui, não pô. Aí, isso é bom. Tá legal aí. Tá bom aqui atrás de mim. Não dá não, mano. O cara vem atrás da seca da bexiga.